Tudo parece tão imenso e vazio Até mesmo os lindos olhos azuis Que olham os carros rodando Em torno da praça central As tardes de sábio São sempre assim E o domingo também Uma noite veio uma banda tocar E ela foi com as amigas até lá Cantou, dançou e sem saber bem porquê chorou E o final da noite, no fim da festa Depois do show, no camarim quase vazio Sentiu seu coração pesado e então pediu Me leva embora Estrada fora Me leva embora Uma vida nova Começa agora A primavera está no seu coração E amanhã se você quiser Se você quiser Se você sonhar Pode ser verão Pode ser verão Voltas e voltas Em torno da praça As mesmas caras As mesmas caras As mesmas rodas As mesmas tardes O mesmo coração Sem freios Sem freios Sem direção Me leva embora Uma vida nova Uma vida nova Começa agora E amanhã A primavera está no seu coração E amanhã Se você quiser Se você sonhar Se você sonhar Pode ser verão Pode ser verão E amanhã A primavera está no seu coração A primavera está no seu coração Pode ser verão Pode ser verão Verão A CIDADE NO BRASIL